Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construísse sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Legenda Adriana Zanotto